Eu estou enxergando daqui um Giganotossauro, lá tá ele ó, tomando água, bem de boa. Vamos chegar na manha, tentar meio que... Ih, já me ameaçou, já me viu velho. Eu achei que ia conseguir ficar camuflado e atacar ele por trás, mas não. Não consegue né? E tá me ameaçando, eu tô sedento de fome, então eu vou ter que capturá-lo. Desculpa aí Giga, mas vai ter que ser tu, ou eu né, vai que ele consegue me pegar. Realmente. Tá, vamos lá, vamos chegar mais perto. Na manha. Bem na manha, de leve, vou dar uma ameaça, já me ameaçou, vou ameaçar ele. Começou de novo? Aqui também ó, ameaço rapaz, se liga. Aqui ó. Ih rapaz, ih rapaz, eita. Tá feroz o menino ó, tá bravo. Calma Giguinha, calma. Fica tranquilo cara. Fica na manha aí, fica calmo. Vou tentar morder ele. Ih, socorro. Tá, vou me afastar mais porque ele já tá pegando ali um impulsinho. Tá, pronto. Aqui. Eu vou tentar dar uma mordida nele, aí de repente ele pode morrer de sangramento. Teoricamente pode. Nem preciso me arriscar tanto. Vamos dar a volta aqui ó. Tá, calma. Será que ele vai querer ir pra cima ou vai ficar mais na defensiva? Não sei. Eu tenho que dar uma mordida. O problema é que tipo, como ele é um gigantossauro sub, a mordida dele também é perigosa. Eu não posso tomar assim de bobeira. Ó, tá vindo. Beleza, vou esperar. Vamos ver se ele vai vacilar em algum momento. Ufa, pacote que eu vacilei. Ih, eita, eita, eita. Aí, acho que eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Aí, ó. Ah, já era. Aí, vamos derrubar. Pronto, acabou, amigo. Acabou pra ti. Aê. Viu? Galera, é só uma vaciladinha e você já era. Ele, no caso, ali foi pro lado, né? Ele achou que não ia conseguir subir por aqui. Ou ficar com a cabeça presa na pedra. Ele podia bater a cabeça, né? E ficar ali preso. E aí, ele deu a voltinha. E aí, eu consegui a abertura pra conseguir grudar atrás. Bravo, bravo, bravíssimo. Muito bom. Perfeito. Aí, eu não sei porque eu tô tomando água. Porque eu já tava cheio, né? É a minha mania. Desculpa aí. Eu sei que vocês devem estar falando. Ah, o Russell sempre aí hidratado. Sim, galera. É uma mania. Desculpa, desculpa. Tá bom se alimentar. Que é o que eu preciso mesmo, de fato. E foi muito bom. Uma caçada muito boa. O giganotossauro vai durar bastante, acredito eu. A gente já pode ficar aqui mais calmo. Tô escutando alguns Velociraptors por aqui, eu acho. E também tem avaceratops. Tem um ali, ó. Eu tô vendo aqui. As aves somos nós. Tá, vamos comer. Vai. Se alimente. Deixa eu só ver o que aquele ava tá gritando. Deve ter outro bicho ali, eu acho. É, tem um psitaco ali junto com ele. Correndo, ó. Foi pra lá. É, eu vi que ele tava dando uns grunidos. Era pra outro herbívoro. Pelo menos isso, né. É um herbívoro. Se fosse um carnívoro já ia ser meio perigoso. É sim. Tá bom ficar se alimentando aqui. Ficar em volta. Agora que a gente tem a carcaça, a gente pode ficar mais tranquilo. Não se preocupar com muita coisa. Ó. Escuta alguma coisa, velho. Outra vez? Alguma coisa por aqui. Ó. De novo, viram? Eu acho que é filhote de Uta. Ó. É filhote de Uta. Dois filhotes de Uta, aliás. Um gritou pra lá e outro gritou pra cá. Ah, não, velho. Se vir uma família gigante de Uta, aí é problema. Tudo bem, a gente é um cerato, tem um giro bom e tal. Mas lutar contra vários Utas ao mesmo tempo é complicado. Mas pelo menos a gente tem a carcaça aqui. Se eles vierem pra cima, a gente pode deixar a carcaça pra eles, no caso. Claro, dependendo do número, né. Se for só dois Uta, é tranquilo. Vou deitar aqui e ficar observando. Ficar de olho. Eles gritaram pra lá, ó. Vou ficar olhando pro lado aqui também, porque eu não posso ficar só olhando pra um. Se não, eu vou ser pego. O avinho ali tá tranquilo, então indica que tá tudo calmo por enquanto. Se tivesse um predador perto, ele ia sair correndo. Como sempre. Mas não, ele tá de boa. Então, por enquanto, a gente tá de boa. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Eu tô vendo daqui um Puertassauro ou eu tô louco? Olha ali no meio da floresta. Tem um Puerta. Tá vindo pra cá, ainda por cima. Olha só, majestosamente. Eu tô me alimentando aqui por enquanto. Comendo um pouquinho. Pronto, agora já tô 100%. Vamos aliviar aquele Puerta. Os Utas eu não sei se estão aqui ao redor, porque eu não escutei mais nada, mas eles devem estar ainda. Eram os filhotinhos, né, no caso, que a gente escutou. Não escutei nenhum adulto. Olha o Puerta aqui, ó. Nossa, que majestoso. Bonito demais. Muito lindo. É uma fêmea, a Puerta. Não dá amizade. E aí, fêmea, a Puerta. Beleza? Tranquilo aqui, amigo. Opa, o Ava pisou ali no Ava, coitada. Abra o óleo. O Ava ficou traumatizado. Ih, rapaz, que isso? Não pisou, velho? Eita. Calma, fêmea. Fiquei de boa. Tô aqui tranquilo. Tô tranquilo aqui, amigo, brother. Eu acho que ela vai tomar água. Tá indo tomar água. He, he. Ah, ela tá gritando pra mim. Eu já tenho carcaça. Tô tranquilo, não vou te caçar, Puerta. Até parece, né? Você está me desafiando, é? Não, 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 não. Tá, tá. Tudo bem. Tá tudo legal. Aí, olha só. Tá meio desengonçada, mas tudo bem. Tomar uma aguinha aqui enquanto ela toma água também. É sempre bonito ver um Puerta. Sério. Sempre lindo. Vai tomar água agora. Eu achei que ia deitar, velho, viu? Parecia que ia deitar. Tá, mas ela tá indo pra onde? Não, não vai tomar água. Eu achei que ia tomar água, mas não vai. Ó, tá indo pra outro lugar. Ah, eu acho que eu sei pra onde ela tá indo. É que aqui pra cima, reto, tem outro lago. De repente, ela tá indo pra lá. Pode ser que tenha alguns outros Porta Sauros. Tá indo se encontrar, sei lá, né? Ó, tá indo por enquanto. Tchau, boa viagem. Ou ela vai tomar água? Agora não sei mais. Eu achei que tava indo pra outro lago, mas não. Tava... Ó, o jeito que ela tava é de lado. Caraca. Tá quase 90 graus, né? Isso aqui é Skyrim agora. Acho que tá... Ó, tá tomando água. Olha só. Eu vou ficar perto da cabeça aqui. E aí? Calma que eu sou amigo. Caraca. Ó o tamanho. Olha que linda. Muito linda. Tomando água aqui, bem de boa. Eu achei que ela ia embora. Se parou, acho que vai embora. É, tá indo embora mesmo. É, deu uma tomada de água, né? Que isso? Calma. Tentou me acertar uma rabada. Ó, vou dar um grito. Tchau. Valeu aí, puerto. Muito obrigado pela visita. Volte sempre. Estarei aqui ainda. Até porque essa carcaça de giga demora, velho. Demora. Ainda mais sozinho. Então vou tá indo, se voltar. Ó o tamanho da pegada. Tipo, ó o meu tamanho, velho. E ó a pegada. Pegada é tipo um terço do meu tamanho aqui, ó. Eita, louco, velho. Não é à toa que era um titãs, né? Agora vou deitar aqui do lado. E pronto. Ficar descansando. Olhando lá pro puerto e indo embora. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Três dias depois. A carcaça do giganotossauro acabou depois de muito tempo. Eu tô tentando achar aquele... Achei ele, ó. Tava procurando aquele puerto. Tá comendo ali, eu acho. Não tenho certeza. Será que vai comer? Acho que tá comendo, velho. Tá olhando pra mim. Vamos dar amizade, ó. E aí, beleza? De boa? Ó, tá comendo, ó. Opa, que isso? Que poder foi esse? Tava a dois quilômetros de distância e acabou o arbusto aqui. Eu vou incomodar um pouquinho esse puerto, né? Vamos ver. Na real, eu achei que ele tava indo pra aquele lago que tinha aqui, né? Pra cá. Até vou usar o meu faro aqui. Mas não. Eu acho que só tá andando mesmo pra lá e pra cá. Meio que nômade, solitário. Tá tipo eu aqui sozinho, coitado. Mas tudo bem. Agora tinha brother. Eu e esse puerto. Ali, ó. Tão vendo o laguinho? Falei que tinha. Eu achei que ela tava indo pra lá, mas não. Tá de boa passeando. Ou tá indo pra lá. Só que, tipo... Tá indo na calma, sabe? Comendo arbusto. Tomando água. Andando. Passeando. Tipo, não tá indo direto desesperadamente. Ó, ela tá ali, ó. Dá mais uma amizade. Ó. Mandou um grito já. Beleza. Eu que vou ir pra lá, então. Vou ir antes dela. Vamos ver se tem alguma coisa. De repente pode ter outros perteses. Já que ela tá indo pra lá, pode tá procurando uma manada, né? Ou indo em direção pra ver se acha alguma coisa. Eu não tô escutando nada. Não tem grito nem depredador. Tá, ela tá vindo, beleza? Tá vindo pra cá mesmo. Olha lá, ó. Tá, mas eu não tô escutando nada pra cá. De repente nem tem. Mas vamos ver, né? Tem que averiguar. Tem que verificar o local. Vamos ver. Aqui, ó. Chegando e... Cheguei. Tá, não tô vendo nenhum puerta. Nem herbívoro, nada. É, e de fato, tá bem vazio. Tem nada, galera. Já vou voltar e avisar aquele puerta. Ó a puerta. Tem nada aqui. Nem adianta ver. Olha lá, ela vindo. Ah, tá tão sozinha. Parece eu agora. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. E eu consegui a façanha de quebrar minha perna. Parabéns. Bravo, bravo, bravíssimo. No meio aqui, do nada, eu consegui quebrar minha perna numa pedra. Beleza. Obrigado aí a todos. Espero que você tenha gostado. Valeu e fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho